Fala aí galera, aqui que tá falando o Léo E nesse vídeo de hoje teremos informações da versão japonesa do Dragon Ball Zeroka Battle Dessa vez pessoal, pra comentar sobre o anúncio de um novo card LR que tá chegando aí ao game Então, trouxeram aqui no perfil oficial um card dos Guerreiros Z Mas basicamente o card do Goku, nomeado o card do Goku Super Saiyajin Mais um Goku Super Saiyajin no game, mais um Goku Super Saiyajin LR Mas, traz uma dinâmica bem interessante Representando ali aquele filmezinho, né? Aquele OVA lá do Hatchak Inclusive, trouxeram o card LR ali das recompensas do Battlefield, né? Do Virtual Doha Então, cardzinho LR de Summon pra contrapor aí também E pra marcar, né? Sempre aquele meio de dezembro que todo ano tem um card LR novo, né? Teve aí o Gohan e Tranks do futuro, né? No ano passado Teve também o Gohan Super Saiyajin 2-stack Então, tem sempre essa jogada E aí, vamos ver se isso acontece no Global também, né? Nos últimos dois anos foi simultâneo Não sei se vai pintar no Global aí também, mas O fato é que o jogo Japonesa já vai chegar aí na sequência no dia 15 Beleza? Então, aqui tem as animações, nós vamos comentar sobre ele E como eu falei, né? Goku Super Saiyajin, card STR, LR e tal E aí, de cara, aqui a gente tem a Leader Skill 200% Tá? Do Battle of Wits 3 de Ki 200% pra essa categoria Que é interessante, tem umas peças ali, né? Mais... mais variadas, né? Eu lembro do... da dupla aqui, né? Madibu Saga que lidera Então, ó, de cards LR Tem aqui o Vegito Goku e Piccolo também Tá? É... O que mais aqui de relevante? Card do Tranks Paikuhan também É, então vai misturando essa galera Tem uns cardinhos legais aqui que dá pra aproveitar Mas, enfim Então, é... Traigo Super Ataque Aumento de Ataque e Defesa por um turno Colossal Damage Reduzindo bastante a defesa do inimigo E aí no Ultra, né? Repete essa ideia Só que com o Mega com o nosso Damage E aumentando o Ataque e os Aliados Super em 50% por um turno Olha só, velho Eu não... Olhei meio por alto, assim, os detalhes dele Esse daqui da hora, velho 50% O primeiro card que faz isso Geralmente é 30 ou 40, né? Ou 35, enfim E na passiva Traz aí 5 de Ki E Ataque e Defesa de 150% Mais 2 de Ki e Defesa de 50% Para os Aliados Super Um suportezinho de defesa Além de reduzir o dano recebido em 30% Tendo aí mais ataque e defesa em 15% Por ataque recebido E ainda até 75% E mais 2 de Ki a partir do turno No qual esse card tem recebido O quinto ataque na batalha Aí continua Tendo a habilidade de prever o super ataque do inimigo A partir do turno No qual esse card tem recebido 10 ataques na batalha Na verdade é um turno seguinte No qual ele tem recebido 10 ataques na batalha Então Tomou ali 10 ataques Na sequência Ele já vai prever Todos os super ataques do inimigo De forma permanente Certo? É importante também destacar isso E finaliza Recebendo mais ataques 50% E lançando um super ataque adicional Quando ativar a active skill Ou quando o Ki estiver em 24% Então Que a gente já viu em alguns outros cards Ele erra Esses benefícios Por bater o máximo de Ki Então no caso dele Ele lança um super ataque adicional E recebe mais um bônus De ataque E falando em active skill Ela aumenta o ataque massivamente Por aquele período Causa ultimate damage E também Por aquele turno Todos os ataques se tornam críticos Que é aquilo que a gente sempre curte Além de fortalecer os aliados Em 5 de Ki Por um turno Então é muito bom Porque Aí você vai combinando as habilidades Você manda active skill Tá beleza Ataquezão Da hora Aí você Por ter mandado active skill Você vai ter esse ataque adicional E vai ter também Um super ataque extra Então você vai mandar ali O ultra super ataque Com crítico Vai ter adicional Também com crítico E tudo isso gerando Bastante aumento de ataque Pra ele Então muito da hora E essa active skill Ela pode ser ativada Pode receber 10 ou mais ataques Durante a batalha A partir do quinto turno Aí do confronto Então É um card Pra realmente você Mirar os ataques nele O adversário ali Que tiver Mais focado Você joga ele ali Pra defender Vai ter essa redução de dano Vai ter uma boa defesa Então Vai receber mais defesa Por ataque recebido Que inclusive Tem o cálculo aqui Olha só Gera Mais ataque Em mais 300% E defesa em 425% Quando ele recebe O quinto ataque na batalha E o ataque adicional Nesse lance aí Final da passiva Com o King 24 Ou pela active skill Gera aí 275% De ataque Ao atacar E mais Um aumento De mais de 400% A partir do turno Quando ele tem recebido O quinto ataque na batalha Então combinando As duas habilidades Ele tem um aumento Aí de quase 500% De ataque Então muito bom É Farming super ataque É o que não falta pra ele Né O Ocluso per seadinha aí É a coisa mais natural Do jogo E na questão de links Traz aquela estrutura Padrãozão Total Inclusive a mesma estrutura Do Goku Namek Em que você vai ter O Gohan Como principal parceiro Aí pra ele O Gohan AGL Vai funcionar super bem Aqui com esse cara Porque são os links Mais naturais possíveis De cards Super Saging Então aqui também Não tem questão E as categorias A gente tem os Naturais aí também Piri Sen Goku Family Super Sense Kamehameha Aí é a categoria Que lidera Né Connected Hope Third School Mondo of Friendship Accelerated Battle Mondo of Parents and Child E Warriors Raised on Earth Então Essa estrutura aí Que você pode Aproveitar Ele também É Aí só tem uma questão Né Porque Na arte do card Acaba contemplando Todos os Guerreiros Z Então por que Que não é o card Do Goku E Guerreiro Z Aí também entra o problema De categorias Né Porque Ia acabar anulando Diversas categorias E ia ser um problema Então ficaram aí Como o Goku Super Saging E aí tem mais opções É pra ser utilizado Mas tem também Outros cards Que vão conflitar com ele Diante das Várias opções Né De Goku Super Saging Que existem No game Mas eu gostei do card Tá Gostei da construção Aqui Da estrutura dele É Bem bacana Pode ser bem aproveitado Um card que É Representa mais ou menos O que se busca Né Hoje em dia Tendo uma boa defesa É Também reduzindo O dano recebido Então achei Achei que ficou legal E tendo esse lance Aqui de prever O super ataque do inimigo A gente sabe como é Importante essa habilidade Apesar de que Você vai demandar Um eventozinho Um pouco mais longo Porque você precisa receber Dez ataques Então Vai ser ali No Red Zone Né Numa terceira etapa Do Red Zone Por exemplo Algo desse tipo Mas eu gostei Uma estrutura Não muito extravagante Mas funcional O que é bacana O que é interessante E aqui a gente tem Também os detalhes Dessa campanha De Natal Da versão japonesa Que também Não é grande coisa Tá É Não traz nada Tão absurdo Então a gente tem O bônus de login As missões Aí o banner dele Inclusive Traz aqui em destaque O Gohan e Tranks futuro Que teve nesse período Só que no ano passado Tá aquele banner especial Corrente dobrado É Divine Rising Carnival Negócio assim Então a partir Da madrugada Do dia 15 Vai estar liberado Aí Stones Aqui Tem esse item Especial Para você trocar Por algumas coisas No Baba Shop Aqui a Dragocena azul A Dragocena vermelha Mais uma leva Dela Que está se tornando Totalmente relevante Porque Conforme o tempo Vai passando Você vai deixando Vários caras Daquela lista 100% Então Enfim Só para quem está Começando mesmo Que é bacana Banda de Kais Aqui o Strike Event Do Tente do Tente Ram Do Tente Ram A GL Que está sendo refeito Então vai ter O Dokkan Awaken E Aximus Awaken Para ele também Uma nova área Da Quest Tá Área 30 Trazendo novos estágios Aqui Vai ter uma nova edição Vai ter uma nova edição Aqui na versão japonesa Mais recente Chain Battle Contra o próprio Hachyaki Então óbvio Esse novo card Vai ter vantagem Né Essa Essa questão aí Injusta Né Na verdade De que O card novo Já tem vantagem No evento Então se você não conseguir Ele Você já fica para trás Enfim Aqui para a In Battle Outro Strike Event E aqui O que já vinha Né Da outra celebração Com O banner do Yantia E tudo mais Então É isso Uma celebraçãozinha Né Água com açúcar A Kissimmee Battle Do Bulljack Né Que chegou aí Comentamos e tudo Então é É isso O mês de dezembro Ele é sempre esquisito Na versão japonesa Tanto no global Quanto na versão japonesa Né No Dokkan em geral Então Não dá para esperar Muita coisa Tem esse cardzinho aí Esse banner Né Corrente dobrado Só que aí Daqui a uns 15 dias Já vai ter o banner De steps Se você Tiver interesse Nele Né E aí Daqui a um mês Já vai começar Os separativos Para aniversário Então é É bem complicado Né É um discurso já repetido Mas É sempre válido O Esse final de ano Para a versão japonesa É bem complicado É para você Gastar Então bora lá Com as animações Aqui Desse Desse card E aí Vamos lá. Vamos lá. Ficou bem legal. Bacana aí também é meio que o filtro assim, né? Uma cor diferente dos personagens, né? Negócio mais... Mais apagado assim. Diferente, né? Bacana. Não é num... Traição de destaque, né? O cabelão não tá amarelão. Aqui o do Goku tá um pouco mais. Porém os outros nem tanto. Então gostei. Bacana aqui a animação dele, né? Juntando toda a galera. Uma apelação do caramba, né? Todo mundo aí rebatendo o cara de um lado pro outro. Mas... É interessante. E o... O Hachaku já teve o LR. Esse card aí... Baseado num filminho, né? Lá das antigas. Já teve um LR. E o Kid Buu ainda nada, né? Acho que o maior meme do jogo é o Kid Buu não ter um card LR. Vamos ver, né? O momento que chegar, talvez, possa ser o melhor card do game. A gente espera, né? Mas, é... Então o lance é esse, tá? Comente aí o que você achou desse card. Se você criou interesse por ele, né? Vai buscar aí de alguma forma. E... O que você achou, né? Sobre esse carinha aqui, de modo geral. Então, espero que tenham gostado. Também se gostarem, não esqueçam de deixar aquele gostei. E se inscrever, se não for inscrito no canal. Então, eu vou ficando por aqui. Falou. E até a próxima.